A gente está até um pouquinho mais afastado, Roberta, mais uma vez, boa noite para quem nos assiste, porque fogos de artifício estavam sendo jogados em direção à nossa equipe, obviamente uma parte bem pequena dessa manifestação que segue de maneira ordeira e pacífica. Isso quem diz, inclusive, é a própria polícia militar.